Tudo o que você precisa saber, os últimos acontecimentos, as notícias fresquinhas, explicadas em ordem cronológica, você confere agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e claro, do BBB22. Pra você. Afinal de contas, você sabe, né? É aqui no Já Contei que você confere tudo o que acontece no BBB22, as histórias, como elas de fato aconteceram, quem disse o quê, quem tava envolvido, o que disse, por que disse. Os diálogos, os áudios, os prints, tudo o que você precisa saber, você encontra aqui no Já Contei em ordem cronológica. Então já se inscreve, tá? Clique em inscrever-se aqui embaixo, é só clicar no botão vermelho, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Afinal de contas, todo mundo quer entender o que tá rolando no BBB22. Então vem comigo que é agora que você vai entender. Olha só. Pois muito que bem. Olha só, o Thiago Abravanel conversou com o Arthur no quarto do líder e ele falou do Scooby. Sabe por que o Scooby incomoda tanto? Não é porque ele não tá nem aí pro jogo, é porque ele é muito seguro de si, é por isso que ele incomoda. É, ele é muito seguro. Não é possível que esse cara não leve esse jogo a sério, não é possível que esse cara é tão tranquilo que nada abala. Aí o Arthur e o Thiago continuaram conversando por lá e aí o Arthur disse, eu dei a cobra pra ele hoje. Não sei se ele já viu, porque queria que ele viesse falar comigo. Eu ia explicar pra ele que a nossa grande diferença é a seguinte. Claro que ele tava falando do Rodrigo, né? Você me colocou como cobra, só que tudo que eu falei pra qualquer pessoa que eu sentei, eu falei pra você. Tudo que você falou pras pessoas, você não veio falar pra mim. Você acha que o que você fala é verdade absoluta e não é assim, não. Não adianta você tentar me convencer porque eu não tô tentando te convencer de nada. É o que? Ele é o dono da bola? Ele que dá a regra? E isso quem falou não fui eu, foram os amigos dele. Todos eles falam a mesma coisa. Não sou nem eu, são os amigos dele. Eles continuaram essa conversa e aí o Thiago disse, se tiver puxa, ele vai puxar você. Aí ele perguntou, né, de quem que o Thiago tá pensando e tal. Ele falou no Rodrigo. E ele, ah, isso é óbvio, eu já sabia. Aí o Thiago falou, se eu não tiver opção, se ele tiver imune, eu vou botar a Nath. E aí o Arthur falou, a Nath não vai me puxar. Só que aí se forem dois pela casa, eu vou ser a segunda opção. Que a primeira opção da casa, a primeira e a segunda opção são Nath e Jesse. Eu provavelmente sou a terceira. É o jogo de sinuca, uma sinuca de bico. Você botou o Rodrigo, o Rodrigo me puxa. Aí vão as duas pela casa. Se você bota a Nath, a Nath não me puxa. Mas aí eu vou pela casa. A única menina de eu não ir, de jeito nenhum, era se você colocasse outra pessoa sem ser elas duas. Só que você não tem outra pessoa. Babado, né? Bom, a Maria conversou bastante sobre o jogo também. E gente, ela tá cada vez mais irritada com a Jade, tá? Ela falou no quarto Lollipop, tava conversando com o Vinícius, com o Eliezer, sobre as opções de voto. E ela disse que não confia na Jade. Já falei, gente. A Jade não é de confiança. Aí o Vinícius, é, tem isso também. Ela tá lá e tá aqui. Aí a Maria falou. O problema é que ela tá lá aqui dentro e não tá no outro quarto e tá vindo aqui. Ela tá aqui. Aí ela fica andando por todos os lados. Aí, minha gente, depois a conversa sobre voto continuou. E aí tava só o Eliezer e a Maria conversando. Aí eles estavam ainda tentando chegar num consenso de qual participante é melhor votar. E quem eles acham que tem chance de voltar desse paredão. Aí o Eliezer falou do Rodrigo. Eu acredito que ou as pessoas amam demais ou as pessoas odeiam demais. Se você for olhar o jogo, o jogo, e ele é o personagem que talvez é o mais importante agora. É ele quem faz a casa pegar fogo. Daí o Eliezer ainda disse. Pro público, é muito mais interessante ter o Rodrigo aqui dentro. Depois, já no quarto, tava a Maria e o Rodrigo conversando. E aí eles falaram da Jade. Os dois disseram que já tão de olho nela há bastante tempo. Falaram que ela não tem nadinha de inocente. E a Maria fala mais uma vez que não fala de jogo na frente dela porque desconfia. Não é bom falar de assunto de jogo com ela. Só assuntos gerais e pronto. E o Rodrigo, eu não digo que não confio nela porque não peguei nada ainda. Mas não dá. E ela é uma incógnita. Aí o Rodrigo, ela veio falar que mexeu nos bonequinhos. Poxa, mano. E ela, eu já saquei isso há um tempo. Ao mesmo tempo que ela tá com todo mundo, ela não tá com ninguém. Não adianta chegar aqui no quarto falando que não volta em ninguém. A Maria, em outra oportunidade de hoje, ainda disse. Tem uma pessoa que podia sair do quarto. A Jade. E ela disse, é. E a Bárbara, ai gente, eu gosto dela. E a Maria, mas gostar, beleza. Gostar, eu gosto de todo mundo lá fora. Aqui dentro, se não me prioriza. Aí a Bárbara, é, tem isso. Isso é importante, mas ela me prioriza. E a Maria, por enquanto. Ela disse também que não confia na Jade, porque ela não foi fazer parte da música que eles estavam cantando durante a festa. Que eles fizeram uma rodinha de música, que todo mundo odeia aqui fora. Mas eles fizeram e a Jade não participou. Daí ela disse que também não dá a confiar por isso. Então, em diversas oportunidades, ao longo do dia, a Maria tem falado com muita frequência que não gosta da Jade. Que não confia nela. E que quer, de fato, excluí-la ali do seu círculo de convivência. Foi a Maria também que falou do relacionamento dela com o PA. Ah, ela disse que o voto dela seria nele, porque ele é a única pessoa que não olha na cara dela. E as meninas disseram, ué, mas vocês até não flertaram lá fora. E ela, pois é, eu acho que talvez seja exatamente por isso. Mas que ele não quer falar com ela, não senta pra conversar com ela. Então, o voto dela seria nele. Babado, né? Bom, aí, minha gente, tem mais um babado envolvendo a Jade. E eu já vou te contar que é envolvendo com a Jacilane, tá? Mas olha só. Tava a Laís, a Eslovênia, o Rodrigo e o Lucas na área externa, esperando pelo Big Fone. Aí a Laís disse que tem medo de atender. E o Rodrigo disse que o maior medo dele é ir com a Natália e o Lucas juntos. Aí a Laís disse que pode votar na Natália, porque acha que ela oscila muito de opinião. Aí o Rodrigo falou de novo que votaria na Jade. E aí a Laís elogiou a conversa que eles tiveram hoje mais cedo, o Tiago e o Rodrigo. Aí, minha gente, a Eslovênia mais cedo garantiu que o Rodrigo conseguiu expressar bem o ponto de vista dele de forma coerente. Aí a Laís disse que o problema do Rodrigo com os outros é que ele não dá abertura. Nessa crítica pra Nat, ela disse Ela oscila demais de pensamento. A Laís estava conversando ali no jogo e tal, e ela disse Eu acho que pode ser a Nat, infelizmente. Ela oscila muito de pensamento e eu não gosto de pessoas assim. Se você hoje não falou muito com ela, amanhã ela já tá dando alguma coisa no queridômetro. Aí depois ela perguntou Você ganhou todos os corações hoje? Ele perguntou pra ela. E ela disse Hoje eu ganhei, mas é que a gente dançou super na pista. Aquele dia aconteceu alguma coisa? E aí ele disse Você tem noção do que foi? E ela Não, eu não fiz nada. Tenso, né? Bom, aí, minha gente, a Jade chega na conversa e a Eslovênia pergunta qual é a sensação de sair do VIP e ir pra Xepa e tá no monstro. E ela Tá tudo certo. Tá gostoso. Bom, aí vem a treta da Gessilane com a Jade. Por quê? O queridômetro de hoje já rolou e teve os seguintes destaques. O Tiago Abravanel deu banana pro Rodrigo. O Arthur deu cobra pro Rodrigo. O Rodrigo deu cobra pro Arthur. A Gessilane deu coração partido pra Jade Picou. E o Tiago Abravanel deu coração partido pra Nayara Azevedo. Pois então, minha gente. Aí o que que aconteceu? A Gessilane desabafou com a Bárbara sobre essa chateação que ela tá com a Jade. E aí a Gessilane disse Você tava caída procurando sua roupa. Eu sabia onde estavam as suas coisas e não me senti mal por tentar ajudar. Não me senti mal por tentar te ajudar, mas me senti mal pela situação que ficou. Ela tava falando com a Bárbara, né? Porque a Bárbara tinha bebido todas e aí a Gessilane tava ajudando ela a se organizar pra dormir. Aí a Bárbara, não, obrigada por me ajudar. E a Gessilane, eu cheguei lá fora e contei pro Rodrigo e pra Nath que eu tinha ficado muito chateada. Essa semana tinha acontecido outra situação em relação a ela e ontem isso de novo. Acho que ela pensou por talvez eu não ser do quarto, talvez por achar que eu não tenho intimidade com você. E a Bárbara, não, eu acho que ela sabe que a gente tem essa intimidade. Aí a Gessilane, como o Arthur, eu senti que ela não fez isso na hora de te ajudar. E comigo eu senti, mas não sei se ela pensou que eu tava bêbada e não podia ajudar, eu não sei. Eu só sei que eu fiquei chateada. O que que acontece, tá? Depois da festa, quando elas tão organizando a Bárbara pra dormir, a Gessilane tá ajudando a Bárbara, vendo se ela tava sem nenhum item da festa, pra eles não tomarem punição e tal. E ela tava com as roupas da Jade na mão. A Jade abre a porta do quarto e pede pra ela as roupas. E diz, tá, Gessilane, me dá a roupa dela rapidinho aí, né? Me dá o short, tá com o short dela, me dá rapidinho. E pega o short, e aí a Gessilane diz pra ela, calma gata. E aí dá o short e a Jade sai. Agora há pouco, na sala, depois que saiu o queridômetro, a Jade até já tava de monstro, a Gessilane conta pra ela sobre esse momento. Só que no momento que a Gessilane conta o que aconteceu, a Jade pede desculpas, diz que não foi essa intenção, que não quis ser ríspida com ela nem nada do tipo. E aí a Gessilane fala que ficou chateada, porque o jeito que ela falou, que ela nem estava com nenhuma roupa na mão. Acontece que ela tava sim com a roupa na mão. Entende? Bom, aí a Bárbara tava deitada na cama, nesse momento que a Gessilane ficou então chateada. E a Bárbara diz, desculpa por dar trabalho pra vocês. E a Gessilane, a galera não quer nem que eu te ajude, eu nem sou desse quarto. Você não tá mais com nada mais na festa? Aí a Jade tá na porta, aumenta o tom de voz e diz, Gessime, daí o cabite por favor. E aí a Gessilane diz, calma gata. Aí agora há pouco na sala, a Gessilane diz que não tava com nada na mão, mas tava. E aí ela diz que ela ficou chateada pela forma ríspida que a Jade tratou ela. Tenso, né? Bom, a Laís, minha gente também falou sobre o lance dela e do Rodrigo que não rolou na festa. E ela disse, aí ele disse que tinha alguém lá fora, e aí eu disse, aí você errou a partir do momento que você disse que era solteiro, e eu não ia estar nessa situação. Aí o Douglas, vocês vão ficar tudo de casal, né? Falta alguém fazer casal com o Scooby e o PA. Aí o Eliezer, a gente é adepto do negócio lá, mas não é casal. Aí a Maria, se for assim eu também sou casal da Lynn. E a Bárbara, eu não, eu tenho o meu, eu perdi o beijo da Maria e do Eli, eu só vi o dela com a Lynn. Aí o Vinícius, minha dupla sou eu mesmo. E o Douglas, se eu não fosse casado a gente se arranjava. E o Vinícius, eu não quero ninguém não. E a Bárbara, me conta do banho da Eslô, Natália e Lucas. Aí a Maria, eles estavam tomando banho, só isso. Mas eles estavam rindo muito alto. O Vinícius ainda disse, por que você não pegou a Lynn? Aí o Eliezer, eu já tinha pego a Maria. Aí o Douglas, mas eles estavam bem sedentos ontem, vocês tinham que ver. Daí o Rodrigo conta pra Laís, que disse pra ela que era apaixonado por alguém aqui fora. E aí o Lucas fala, mas é bom receber um abraço, sabe? Eu e a Eslô não somos grudentos, mas por que as pessoas que ela gosta não gostam de mim? Aí o Rodrigo, eu vou imunizar o Eli, a não ser que ele abra a mão. Mas as outras opções são a Bárbara, a Natália e o Lucas. Aí o Eliezer, não me imuniza, a gente pode puxar a Nath e a Jessi, prioriza o Lucas ou a Bárbara. Aí o Rodrigo, a Bárbara não tá no foco. E o Lucas, a Jade não vai em você, né? Vocês iam se pegar. Babado, né? Foi agora há pouco também que a Natália e o Rodrigo conversaram na área externa e ela desabafou sobre o que aconteceu na quarta-feira. Sabe que eu fico muito feliz? Que eu não falo mal de ninguém pelas costas. Eu fico muito feliz que eu não sou uma pessoa falsa, igual, por exemplo, em relação a Eslô. Meu ranço com ela é que eu tentei muito e tipo assim, eu vi uma certa indiferença comigo, sabe? Isso de certa forma eu não acho legal. Mas igual, a gente conversou ontem, o importante é ter respeito. A gente não tá aqui pra gostar de todo mundo em relação ao Lucas. E assim, eu me arrependo um tiquinho, sabe? De ter pensado na possibilidade e tal. Mas acontece. Se inscreva e ative as notificações pra eu não perder nenhum lance. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho